E dois, uma data muito especial para a cidade de Campo Mourão, que mais uma vez recebe a visita da Secretária de Estado da Criança e Assuntos da Família e Primeira-Dama do Estado do Paraná, Fanny Lerner. Primeira-dama que mais visitou Campo Mourão. E quando ela aqui chega, é só motivo de alegria. Querem saber por quê? Mais uma vez a Campo Mourão, seja bem-vinda. É uma alegria, faz tempo que até não vinha, né? Mas estamos hoje chegando por uma obra muito bonita. Parece que foi ontem que estive aqui conhecendo o centro sanitário, que estava bastante autentado, vamos dizer, precisando de uma boa reforma. E hoje estamos voltando aqui, com o nome do Rádio, nosso secretário de saúde também. E estamos para reinaugurar a obra que já encontraram estabelecidas. Isso mesmo! Junto com ela, chegam os recursos para reformas e melhorias e construções de novas creches, centros comunitários e diversas entidades de assistência social. Mas é isso que nós temos que fazer. Nós temos que trabalhar e é o maior prazer que a gente vem hoje passar o dia com vocês, trazendo tanta coisa boa da rua para a escola, para 10 municípios, piano, karatê para outros 10 municípios, as obras para Campo Mourão. Já estivemos entregando o refeitório da Casa Lar do Projeto Agape. Nós estamos aqui entregando essa creche. Mas é esse tipo de vida, esse tipo de trabalho que eu gosto de fazer. É isso que eu sempre fiz e é isso que me motiva. Hoje nós assinamos aqui, fora essa que já está pronta, mais três que vão ser feitas e mais uma que nós ainda voltaremos aqui a assinar, porque está já dentro da programação do prefeito. Neste dia tão importante, nós não poderíamos deixar de agradecer todas as parcerias que fizemos com o governo do estado. Principalmente na Secretaria de Criança, na pessoa da Dona Fani. Nós que temos municípios com grandes dificuldades, procuramos um parceiro importante. E com esse parceiro foi possível. Nós construirmos creches, nós investirmos nas entidades, nós construirmos um SASE em Campo Mourão, nós atendermos o idoso. E por isso que hoje nós temos uma aprovação grande da cidade. Nós temos uma aprovação grande da região, em função desse grande trabalho que fizemos. Mas que não fizemos só assim. Fizemos graças ao apoio fundamental do governo do estado. E nós queremos mais uma vez enaltecer a Secretária da Criança e Assuntos da Família, Dona Fani, pelo brilhante trabalho e por tudo que ela fez pela nossa cidade. São quase duas dezenas de obras realizadas, como a reforma do Centro Social, reforma e ampliação da creche Nossa Senhora Aparecida, construção da creche no Jardim Barujá. Enfim, obras que proporcionam melhor qualidade de vida para toda a nossa população. Vocês que estão nos municípios é que sabem o que é bom para vocês. Então é muito mais fácil para mim, como Secretária da Criança, como o Dr. Armando, passar das diretrizes da ação social, as diretrizes da saúde, é nós virmos ver o que vocês querem de nós. E agora, mais duas obras estão sendo entregues. Hoje, o Centro Comunitário do Jardim Tropical. Quero agradecer a Dona Fani Lerne, em nome da nossa comunidade, por tudo que ela tem feito por nós. Pelo Clube de Mães, que hoje está maravilhoso, que anteriormente estava em bastante situação precária. E tudo isso devemos a ela, não só a ela, mas as demais autoridades do nosso município, que nos tem dado bastante atenção. Amanhã, o Clube de Mães da Vila Urupês. Em nome das mães e meninas do Clube de Mães São José da Vila Urupês, eu gostaria de agradecer a Dona Fani Lerne, por esse clube maravilhoso que nós temos aqui. Porque há 25 anos que eu trabalho no Clube de Mães, e o nosso Clube de Mães era de madeira e estava em situação precária. E agora, através do governo do Paraná e da Dona Fani, a gente tem esse clube muito bonito aqui, com amplas salas, bem ventiladas, boa para nós atendermos bem as nossas alunas. E a gente atende aqui também bastante meninas carentes, gestantes. Então, é um trabalho muito bonito que a gente faz pela comunidade da Vila Urupês. Então, em nome de toda a comunidade, eu gostaria de agradecer a Dona Fani Lerne, e que ela leve o nosso abraço do nosso Clube de Mães aqui de Campo Mourão. É uma honra e um prazer estar em Campo Mourão. É uma cidade que sempre me recebeu muito bem, e da qual eu tenho uma admiração muito grande, assim como meu marido também tem. E eu gosto muito de estar aqui, e gosto muito de estar com vocês. Fani Lerne pode ter certeza que a comunidade de Campo Mourão se sente orgulhosa e muito feliz de poder sempre recebê-la em nossa cidade. A cidade de Campo Mourão vive hoje um dia de festa, que é um prazer muito grande entregar a Dona Fani Lerne, a primeira dama do estado que mais trouxe recursos, mais trouxe melhorias para a cidade de Campo Mourão. As nossas crianças, as nossas juventudes, os nossos idosos, estão gratos à Dona Fani por tantas obras, tantas reivindicações que foram atendidas para a nossa cidade. E a Câmara de Campo Mourão, onde nós propomos esse título, que está sendo entregue nesta data, se sente orgulhosa de poder aprovar um título para uma pessoa que merece o reconhecimento da cidade de Campo Mourão. A Dona Fani não será só cidadã no horário de Campo Mourão, será aquela pessoa que sempre será bem-vinda e sempre será bem-recebida em nossa cidade. Fani Lerne, tenha certeza que esse título de cidadã no horário é uma pequena prova de carinho de toda a comunidade mourãoense. Mourão de Campo Mourão... Mourão de Campo Mourão... Obrigado.